Porque foi preso na manhã dessa quarta, quinta-feira, né? Dessa quinta-feira, conhecida como hoje. Um homem suspeito de tentar matar uma mulher de 38 anos na cidade de Manhuaçu. Segundo a polícia, polícia militar, a vítima foi atingida com golpes de faca pelo ex-companheiro. É, ô Miguel, você vai contar um caso específico com personagens específicos. Mas, muda a cidade, muda a localidade. E o tema dessa violência no contexto aí, desses crimes relacionados a amor, paixão, terminou, não terminou. Isso é uma constante aqui, né, Miguel? Boa tarde pra você, amigo. Ei, Nico, ótima tarde pra você e para todos que acompanham a gente por esta edição do Balanço Geral. Realmente, né? Quase todos os dias aqui pela TV Leste a gente noticia casos como este. Mas este foi uma tentativa de feminicídio na cidade de Manhuaçu. De acordo com a polícia militar, a vítima, que é servidora pública, chegava ao trabalho. Então, ela começou a fazer a limpeza de uma rua quando foi surpreendida pelo ex-companheiro que desferiu vários golpes de faca contra ela. E detalhe, segundo o boletim de ocorrência, este homem também é funcionário da Secretaria de Obras de Manhuaçu. Após o crime, o homem fugiu. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e socorreu a mulher até uma unidade hospitalar de Manhuaçu. De acordo com informações, a vítima foi atingida no pescoço, em um dos braços e na barriga. A polícia militar contou que a mulher tinha terminado um relacionamento com este homem. Então, ele fugiu, mas foi preso na cidade de Ipanema, cerca de 80 quilômetros do local do crime. Então, ele foi levado para o quartel de polícia militar de Ipanema. E agora vai ter que se explicar para a polícia o porquê ele tentou matar a ex-companheira. Mas se ele não disser a motivação, as investigações vão revelar ou, né, testemunhas que presenciaram toda a ação, que de repente, né, saibam de alguma coisa, vão dizer para a polícia militar. No entanto, Nico, até o início desta edição, a faca que o homem utilizou nesta tentativa de homicídio não havia sido localizada. Portanto, as investigações sobre este caso continuam. Nico. É, e até, ô Miguel, a questão aí de achar ou não a arma, né, vai ser até indiferente no contexto geral, né, porque você já tem a pessoa que foi presa, suspeita, tentar matar, né, já tem algumas coisas que são indiciárias, né, a formar a culpa contra ele. A faca vai ser questão de materialidade, né. Nós vimos recentemente o Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenar naquele famoso caso do goleiro Bruno e da Elisa Samudio sem a presença do corpo, por exemplo, né, que era uma coisa impensada no direito penal e processual penal de antigamente, né. A materialidade do homicídio passa muito pela presença do corpo. É, vírgula, ponto e vírgula, até que alguém teve a ideia de achar assim, mas se o corpo ficar oculto, então não vai ter homicídio? Então a faca acaba sendo indiferente nesse contexto geral aí. É uma prova importante, mas não é a prova contundente, né, naturalmente. Obrigado, viu, por sua informação, Miguel Brás.